Se tem uma coisa que desenvolve muito, graças a Deus, a criança vai crescendo. Meu Deus! Tá trocando o guarda-roupa, né? A criança tá tudo com as roupas curtas, hein? É, agora, não precisa ficar preocupada. Mas chegou a hora, é Vantex Kids. É isso aí? Não tá dando pra vir na loja trazer a criança? Uhum. Manda no WhatsApp aqui que a Aninha faz aquela sacola. Legal. Mota a bó e leva na sua casa. Gente, aqui a gente tá mostrando lançamentos. Uma nova coleção, coleção primavera-verão. E lembrando que todo o setor que é parte de inverno está com desconto, tá bom? Tem bastante coisa pra mostrar ainda. Então aqui, olha, é uma loja setorizada, o nosso infantil, desde o bebê até o tamanho tinha. Esse lado é o feminino, aí depois a gente vai mostrar o lado masculino, o Vantex Kids. Aproveita, viu gente? A Vantex Kids é aqui no andar superior da Vantex. Isso. E também abre aos sábados, né, Vã? Todos os sábados até às 17 horas, gente. Então aproveita, porque tem muita coisa em promoção ainda. E tem também pra você toda a coleção nova que tá chegando. Nova coleção, é Vantex Kids.